O uso massivo da internet e das redes sociais é um grande desafio para muitas pessoas. Isso porque algumas delas acabam ofendendo outras pessoas e cometendo até crimes. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, ao meu lado, o professor especialista em crimes cibernéticos, João Pereira. João, fazer um perfil falso na internet, mesmo que não seja para ofender alguém, é crime? Veja bem, essa é uma questão que vem aumentando muito o debate. Por quê? Para qualquer conduta ser considerada como crime, tem-se que existir uma lei anterior que assim o defina. E especificamente sobre perfil falso ou fake, como chamam, ainda há uma discussão acadêmica sobre se isto especificamente é crime ou não. O que de fato vem acontecendo é que a polícia e o poder judiciário vêm tomando medidas. E na maioria das vezes, isso dependendo do que ele faça com aquele perfil falso, pode ser considerado, ou seja, pode ser encaixado ou subsumido, é assim como a lei diz, em uma conduta tipificada, ou seja, que já existe. Então sim, pode ser considerado como crime. Alguns até comparam como crime de falso, ou seja, da velha conhecida como falsidade, ideológica, coisa do tipo. Mas, à medida que o tempo vai avançando e há necessidade de punir esse tipo de conduta, sim, a prática vem sendo considerada como crime. Então, se esse perfil falso, ele ainda tiver o objetivo de ofender uma outra pessoa, você ainda tem mais caracterizado como crime, seria? É, o que é que a gente pode deixar claro? Se houve ofensa, independentemente de ser um perfil falso ou fake, como chama, ou não, o crime está configurado. Ou seja, é um crime contra a honra, contra a honra de alguém. Pode ser, dentre os tipos que estão definidos nos crimes contra a honra, você pode encaixar, você pode encontrar uma daquelas. Então, isso, na verdade, é o que mais existe na internet. É a maior quantidade de inquéritos envolvendo crimes, utilizando-se a internet para praticar esse tipo de crime. São os crimes contra a honra, ou seja, aquele crime de ofensa que você ofende, um conhecido, às vezes um desconhecido, um desafeto, isso vem crescendo cada vez mais. Professor, o que é que caracteriza uma ofensa? Tem alguma especificidade para aquela foto, aquele texto, ele passar a ser ofensivo? Sim. Normalmente, antigamente, vamos definir assim, quando se inventava uma história, né? Ah, fulano foi traído. Aquela história ficava na rua ou, do máximo, aquela história iria até o bairro, né? Ou seja, uma espécie de calúnia ou uma difamação. Então, ficava, morria por ali aquela história. Com a internet, isso ganha o mundo. Então, a proporção que essa calúnia, que essa difamação vai ter, ela é muito maior. Ela vai ter uma replicação muito grande. Então, muitas vezes, algo que seria uma pequena ofensa, você agredir alguém de alguma forma, uma pessoa muito longe também pode ter conhecimento daquilo. Tem até um caso típico em que houve uma reclamação, né? Numa delegacia do Rio de Janeiro, foi feito um acordo, né? O TCO como chama, que o vizinho de baixo reclamava do barulho, né? À noite, do casal do andar de cima. Era para ter... essa questão era para ficar por ali. Só que o site do TJ publicou o acordo. E quando saiu no site, a notícia chamou muita atenção. E o mundo inteiro começou a acessar aquilo. Então, algo que era bem fechado e somente pertencia ao condomínio, passou a ser do conhecimento do mundo. Professor, nós temos aí a aproximação do período eleitoral. Algumas pessoas se sentem muito decepcionadas, por vezes, por alguns candidatos que já foram eleitos ou que estão aí buscando ser eleitos. E insatisfeitas vão para as redes sociais e acabam utilizando de ofensas, né? Como é que é feito esse trabalho? É observado o maior número de pessoas ofendendo candidatos? Sim, não só candidatos. Porque também há aqueles mais exaltados que gostam de fazer um debate. É o meu candidato, é melhor que o seu. O meu candidato fez mais coisas. E, normalmente, a conversa, o debate, a discussão, começa nesse nível. E ele vai ficando pior, vai sendo amplificado, vai sendo inflamado. O que que acontece? Veja, se ele comete alguma ofensa, a gente já sabe, existem os crimes contra a honra. Se ofendeu a honra de um candidato ou até mesmo de um terceiro, já sabemos que tem uma lei específica sobre isso. Mas o que a gente precisa chamar a atenção é que a celeridade no momento da eleição, ou seja, a lei eleitoral, ela já trata sobre esse tipo de conduta. Então, a celeridade, a forma como vai ser julgado esse tipo de coisa vai ser muito mais rápido. Porque a lei eleitoral já prevê esse tipo de propaganda ou de ofensa utilizando-se as redes sociais ou a própria internet. Tanto é que ela tem já uma determinação. Tem uma lei específica que já trata sobre como o candidato deve se portar, o que ele pode falar, o que não pode, qual período. Tudo direitinho, a lei já trata sobre isso. O senhor falou uma coisa muito interessante, a questão da propaganda. Às vezes, nessa questão da disputa acirrada, às vezes não nem do candidato, mas das pessoas que estão batalhando pela sua eleição, acontece de fazer uma propaganda enganosa. Olha, o meu candidato fez tal obra. Sendo constatado que aquilo dali não é verdade, é caracterizado como crime? Veja, a pergunta que a gente faria é assim, crime de quê? Seria um crime de falso? Mentir numa internet é diferente de você mentir no dia a dia? Então, a análise que tem que ser feita é um pouco complexa. Mas a questão que a gente tem que se preocupar, e você tocou num ponto importante, é a eleição se aproxima. E como é que está sendo julgado esses questionamentos? Será que a justiça vai ter tempo hábil para julgar alguma ofensa? A gente, recentemente, acabou de presenciar algo aqui, e tinha uma quadrilha cometendo crime, utilizando uma determinada rede social, e essa rede social se negou a prestar esclarecimentos. Será que durante o período de eleição, quando houver uma ofensa a um candidato, ou uma mentira, como você acabou de falar, vai ter tempo hábil? E essas empresas de tecnologia, elas entregarão a informação? Elas vão ceder a informação que a justiça precisa para fazer a condenação ou fazer a análise? A pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é essa. Professor, a polícia, ela tem condições de investigar crimes cibernéticos? Existem especialistas? Existem recursos apropriados para esse tipo de investigação? De forma rápida, sim. É preciso deixar isso muito bem claro. Existe uma falsa sensação de que a prática de crimes utilizando-se a internet não vai acontecer nada. Porque a internet é um mundo, sei lá, e muito pelo contrário. A internet é o mundo mais controlado que existe. É um mundo técnico, é tudo controlado. É feito, feita de códigos. Então, a polícia está capacitada, sim. Porque os crimes cometidos através da internet são crimes que deixam vestígios, ou seja, que deixam rastros, como a gente costuma falar. Se deixam rastros, a gente já aprendeu em algum momento da história que é só você seguir os rastros que você vai chegar em algum lugar. Então, como normalmente acontece? A polícia, ela tem uma equipe treinada, são peritos, são técnicos, porque a gente sabe que é algo especializado, é algo muito específico e novo. Só que, especificamente, a polícia de Sergipe é uma das poucas polícias no Brasil que tem delegacia especializada. Se tem uma especializada, é que tem um corpo técnico que foi treinado para aquele tipo específico de crime. E o que é mais importante, até os novos alunos da academia que foram formados nesse momento, eles já tiveram treinamento. Inclusive, eu fui um dos professores que ministrei aulas sobre direito cibernético. Inclusive, nós falamos até sobre Deep Web, que é um assunto tão complexo que muita gente ainda acha que também é um lugar onde não se consegue capturar ou, enfim, investigar e ter êxito em investigação. Ao contrário disso, a última quadrilha, a última rede internacional de pedófilos foi presa pela PF, entre outras polícias de várias partes do mundo, utilizando-se a tal da Deep Web, ou seja, aquela web escura, como chamam, ou a web profunda, que dizem que lá existem coisas que você não tem como controlar. É um meio técnico, gente. Se é um meio técnico, sim, vai ter uma forma de controle. Agora, é mais difícil? Sim, é um pouco mais difícil, porque são pessoas mais qualificadas que utilizam aquilo. São pessoas que não querem aparecer. É essa a grande diferença daquela rede para a rede como a gente conhece. João, consequentemente, essas pessoas, esses autores desses crimes, eles são punidos? Sim, inclusive aqui. Nós temos vários casos de investigação feita, inclusive pela Delegacia de Crime Cibernético, ainda na gestão do doutor Alessandro, que hoje é o superintendente, foi ele quem inaugurou a delegacia. Temos vários casos que se transformou em processos criminais, e as pessoas estão respondendo pelas condutas que praticaram, pelos crimes que praticaram. Professor, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para as pessoas terem cuidado realmente ao irem nas suas redes sociais e fazer algumas aclarações para que elas não venham a estar se envolvendo em questões maiores e que possam até se tornar futuramente questões judiciais. Certo. Veja, a questão primeira, que sempre acontece, principalmente agora nas redes sociais, é o sujeito ou a pessoa não tem o tempo hábil entre o que ela deseja fazer, o que ela faz e o que ela compartilha. Ou seja, o tempo em que você, por exemplo, tira uma foto e compartilha, ele é muito pequeno e você, muitas vezes, não tem tempo de pensar se você vai prejudicar alguém, se você vai ofender alguém. Então, o que é que a gente costuma dizer? Vai postar, vai escrever alguma coisa ou vai publicar alguma foto? Pense duas vezes. Ou aquele velho conselho que nossos pais nos davam, conte até 10. Se está feliz demais, não poste. Se está triste demais, evite também. Se está com raiva, principalmente, porque você pode ofender alguém. E isso vai ter uma consequência jurídica. Então, tem que pensar um pouquinho antes de postar. E uma outra coisa que é de fundamental importância é o seu antivírus. Sempre mantenha o seu antivírus atualizado. Por quê? Porque é uma forma que você tem de... Muita gente considera que é pouco. Não, não é pouco. É uma forma segura que você tem de evitar que você seja vítima de fraudes. Quem tem filhos em casa, eu sempre digo, nunca deixe ele ficar muito tempo no computador, no quarto. Bote esse computador, se for principalmente uma criança ou um adolescente de 12, 13, 14 anos. Deixe o computador na sala, no local onde você passe e você consiga visualizar o que ele anda fazendo. E instale algumas ferramentas, algumas aplicações para você bloquear alguns sites e verificar o que efetivamente ele anda fazendo. Porque lembre-se, é seu filho. Você tem responsabilidade sobre ele. Professor João, obrigado pela entrevista. Nós encerramos aqui mais um momento especial para esclarecer dúvidas sobre crimes cibernéticos.